Em novo track, cê sabe como funciona Qualquer promoção, nos tempo emociona Eu entro bem com a galera sem beat É o MVP, tô no toque do som No toque do som Saí pra tomar um, tomei duas, tomei três Onde eu pedi as contas, parei na canada Saí pra tomar um, tomei duas, tomei três Onde eu pedi as contas, parei na canada Saí pra tomar um, tomei duas, tomei três Onde eu pedi as contas, parei na canada Saí pra tomar um, tomei duas, tomei três Onde eu pedi a primeira lata que nunca bebeu E foi a dois, ae É o MVP, tô no toque do som E em novo track, cê sabe como funciona Qualquer promoção, nos tempo emociona Eu entro bem com a galera sem beat É o MVP, tô no toque do som No toque do som Saí pra tomar um, tomei duas, tomei três Onde eu pedi as contas, parei na canada Saí pra tomar um, tomei duas, tomei três Onde eu pedi as contas, parei na canada Saí pra tomar um, tomei duas, tomei três Onde eu pedi as contas, parei na canada Saí pra tomar um, tomei duas, tomei três Onde eu pedi as contas, parei na canada Saí pra tomar um, tomei duas, tomei três Onde eu pedi a primeira lata que nunca bebeu E foi a dois, ae É o MVP, tô no toque do som No toque do som Papu, papu Papu, papu